Obrigado senhor presidente, nem tudo que começa mal, precisa terminar mal né, uma sessão que começou mal e que termina bem, que Deus possa perdoar a idiotice e que Deus possa perdoar a pequeneza, mesmo daqueles que um dia já foram grandes, mas que o tempo faz se tornar tão pequenininho, que Deus possa perdoar isso, mas que Deus também possa exaltar a sensibilidade e a grandeza, começou mal e termina bem exatamente no projeto de lei do deputado Valdeque Carneiro, que tem sensibilidade e grandeza, aliás, o que a política mais precisa é de sensibilidade e de grandeza, quem protagonizou o início da sessão, não me importa a idade, porque juventude, e eu digo isso para os parlamentares juvenis, não adianta ser jovem e ter cabeça de velho, como conheço muitas pessoas de mais idade que tem cabeça jovem, muito se fala no Brasil em renovar a política, em trazer juventude para a política, é claro, e eu defendo isso, mas uma juventude que não esteja apenas na idade, porque não adianta mudar rosto, se as práticas são as mesmas, de que adianta ter um jovem que reproduz exatamente o que o pai faz? Não adianta, não é esse o caminho, nós vivemos um momento muito difícil, um momento de profunda tristeza, e aí faço parênteses também na fala do deputado Valdeque Carneiro com relação a célebre frase do Betinho, quem tem fome tem pressa, com essas dificuldades que casam com os dados divulgados hoje pelo IBGE, que a desigualdade no Brasil aumentou no ano de 2017, que aquele 1% aumentou as suas riquezas, e que aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, aumentaram as suas pobrezas, não é esse o Brasil que a gente quer, e não faz bem ao Brasil o momento em que a gente vive, eu sei que muitas das vezes é preciso ser mais enfático, mas ser enfático não tem nada a ver com ser desrespeitoso, não tem nada a ver com a agressão, não tem nada a ver com a violência, que infelizmente muitos praticam, e pobres não sabem, ou sabem e fazem de propósito, seus discursos matam, seus discursos dizimam, pessoas dizimam um Estado, é muito triste ver gente vomitando discurso no próprio umbigo, quando deveria ter e apresentar um projeto de Estado, o Estado nunca precisou tanto de estadistas, e não precisa de gente que vomita no seu sapato, seja de salto alto, ou no seu sapato, feito com couro, de quem defende a ditadura. Eu vim a essa tribuna, senhor presidente, também para destacar questões importantes do interior do Estado. O interior do Estado nunca foi tão esquecido, e isso é evidente quando a gente passa por qualquer estrada estadual. Posso falar, por exemplo, da estrada Serra Mar, RJ 142, da estrada Terefri RJ 130, da estrada de ponto de pergunta próximo ao município de São Fidelis, posso falar da estrada que liga o município do Carmo além Paraíba, são estradas que tem tanto buraco, que é difícil achar alguma parte reta nessas estradas. O descuidado com as estradas é a demonstração clara do descaso do governo, principalmente com o interior do Estado. E não há jeito para o Rio de Janeiro sem o olhar voltado para o interior. E esse jeito passa, deputado Osório, por uma observação que eu espero que esteja na pauta dos candidatos a governador. Porque eu vou ficar muito triste se a única pauta da eleição for o tema segurança pública, que obviamente é importante. Mas não se resolve o problema da segurança pública que está muito ligada a capital, a Baixada Fluminense, sem falarmos que o interior tem potencialidades e que não dá para ter um projeto único para o Estado. É necessário um projeto que trate das particularidades em cima das potencialidades de cada uma das nossas regiões. Ora, o remédio para a região dos lagos, que o deputado Jânio Mendes é o seu grande embaixador, não é o mesmo para a região serrana, tampouco mesmo para a região norte, para centro-sul ou para a região noroeste, a mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. É preciso, e o meu sonho é que a gente possa ter câmaras, câmaras integradas de desenvolvimento em cada uma das regiões e que essas câmaras integradas possam estar trazendo essas vocações e potencialidades para que aí sim tenhamos um plano de Estado que não foque apenas naquilo que pode ser temática da eleição, segurança pública, mas um desenvolvimento econômico que servirá um desenvolvimento social com base num futuro que passa necessariamente no presente pela ciência e pela tecnologia. No mais, senhor presidente, ainda falando de interior, quero destacar que no próximo mês de maio o município de Nova Friburgo celebra 200 anos de fundação. 200 anos que são polêmicos do ponto de vista dos historiadores, uma vez que o município foi criado por decreto real de Dom João VI no dia 16 de maio de 1818. No entanto, até que o município fosse povoado levou bastante anos e só foi realmente declarado como município no final do século retrasado. Então, nesse sentido, 200 anos são bastante debatidos e é exatamente nesse sentido que nós estaremos realizando uma série de eventos aqui na Assembleia Legislativa reforçando que cabe à Prefeitura do município tratar dos 200 anos. Eu acho que tem que ter festa sim, mas acima de tudo pensar no legado do que se quer para os próximos 200 anos. Nós realizaremos uma exposição aqui no Palácio, uma série de eventos iniciando exatamente por esse debate, 200 por quem e para quem, esse de fato são 200 anos, e exatamente dentro das potencialidades econômicas de Nova Friburgo, que é um município com a economia mais dinâmica do estado do Rio de Janeiro. Aliás, um dos municípios com a economia mais dinâmica do Brasil. Nova Friburgo, que não é apenas a moda íntima, que não é apenas um metal mecânico, mas que também é um polo audiovisual com potencial, que é também um polo cervejeiro com potencial, que é berço da agricultura e um dos principais produtores do estado do Rio de Janeiro, reforçando o seu destaque na produção de morango, o seu destaque como o maior produtor do mundo de couve-flor, como o segundo maior produtor nacional de flores de corte e assim por diante. E vamos estar falando dessas potencialidades em evento específico, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento Econômico, a quem a gente agradece na pessoa da Geisa, e também estaremos falando do melhor frio do Rio, das capacidades que o município oferece para o turismo e o quanto é importante um trabalho a ser desenvolvido na capital, que é o principal indutor de turismo do Brasil, para que essas pessoas estrangeiras ou não possam conhecer o nosso interior e possam começar exatamente pelo topo da serra, que é o município de Nova Friburgo. Então, desde já, faço um convite aos parlamentares e faço um convite a todos que possam visitar essa Nova Friburgo, que tem muito a ensinar ao estado do Rio de Janeiro, mas que também tem muito o que aprender e o parlamento é fundamental para esse debate. Obrigado, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini, pede que eu encerre, porque ele também vai falar de Nova Friburgo, que é pouco, sabe? Mas o deputado Flávio, se o deputado Jânio passou a lua de mel em Nova Friburgo e possivelmente produziu o primeiro dos seus filhos lá em Nova Friburgo, o deputado Flávio Serafini é casado com uma friburguense, a Raquel, e ele também provavelmente produziu um dos pequenos dele lá. Obrigado, deputado Jânio.